Música São 90 anos de vida comemorados em plena atividade, fazendo o que ela mais gosta, fazendo teatro, lançando livro e fazendo cinema. O primeiro foi o juízo, o segundo o piedade e o terceiro foi a vida invisível. Nunca pensei em fazer cinema, sou da geração cinemeira, por excelência desse país. Nos anos 30, 40, 50, o cinema era a grande comunhão de uma cidade inteira em torno de um fenômeno artístico técnico. O Leon pega um texto do Nelson, que na época era o grande reacionário desse país, e faz a falecida, sem dinheiro, sem tempo, sem nada, um bando de crentes na linguagem do cinema. E eu vou lá fazer a falecida, assumir. Aí começa a minha vida no cinema também. Sem querer, virando uma esquina, entende? É muito difícil você falar sobre você mesma, porque você não se assiste, você existe, mas não se assiste. Então ficar analisando na distância... Não sei, eu quis vir para uma vida artística, muita desconfiança da família, não sei como meus pais foram vindo comigo, compreende? Eu acho que antes de mais nada perceberam que eu não estava brincando. Eu tinha uma vocação inarredável e com resultados honestos de uma profissão. Eles entenderam pela profissão e também porque eram sensíveis à arte. Porque é muito complicada a vida do artista, porque numa visão não cultural que o Brasil tem das artes, é sempre uma gente esquisita, compreender? Já que nós estamos falando dos filmes, que é o Juízo, roteiro da Fernanda Torres, direção do Andrusha, o Oddington, que é meu genro. Entrou, de repente, sem mais que nem pra quê, o meu neto, o Joaquim. Como é que foi a experiência de filmar, assim, em família, sair uma trupe, ir lá para uma fazenda, ali na fronteira, em Rio de Janeiro ainda, né? Estado do Rio. O estado do Rio. Fazendão abandonado. Fazer um filme de gênero, suspense sobrenatural, com a turma toda, com a família toda. Corajoso esse filme, corajoso, porque é sobre um fantasma, sabe? É, a batalha da aceitação ou não desse fantasma, diante daquela invasão do espaço místico no qual esses fantasmas vivem, né? Nas fazendas abandonadas do estado do Rio, do Brasil, do mundo até, temos um lugar abandonado. Então, uma viagem fora da contestação política, fora da reivindicação ideológica, da crônica social, compreende? Não. E é um filme lindo. É um filme... A gente assistiu logo a primeira vez, assim, o que será que vai dar? E é lindo o filme. É crível. Crível no sentido de se apossar do teu interesse, compreende? E traz ali uns resquícios de escravidão também, de uma história... Exatamente. Mas isso não está no primeiro plano do fantasma que é negro, então ele vem para buscar o seu lugar. Isso está lá, mas não é de uma forma demagógica, gritada, mas o crioulo está maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, lindo de morrer, sabe? A presença dele parece carnificada, mas, ao mesmo tempo, é fantasmagórica. Mas ele parece palpável. É uma pessoa que está ali, vivendo ali, na vida, só que é um ex-escravo. E eu, pelas laterais, com o Lima Duarte, meu grande amigo, um ator extraordinário que eu amo, ali, presente. Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste. É muito bom a gente estar falando aqui de cinema. São três filmes recentes. Tem também o documentário sobre... A Bobarde. A Bobarde. E a gente está num momento da cultura brasileira que é isso. O artista é um ser estranho e virou quase um inimigo dos brasileiros. Você passou por momentos muito curciais dessa questão da cultura relacionada ao governo. Você passou fazendo cinema na ditadura militar, na retomada do cinema brasileiro. A gente tem o Central do Brasil, ali, de 1998. E agora, esse momento, você em plena atividade também, fazendo teatro, lançando livro, fazendo cinema. Eu queria que você me falasse um pouco desses três momentos de você, como artista, vivendo a cultura nesses três momentos da história do Brasil. Não, mas não só saiu. Eu só vou ser custa disso. Sempre sobrevivemos. Ponto. Entendeu? Por mais que nos ataque, por mais que nos desprestigiem, por mais que, de repente, não se tenha... Às vezes, nem, em princípio, não se teria para onde ir. Mas aí não. Esse momento agora, que nós estamos produzindo de cinema, estamos aí. Indestrutíveis. Sabe? Eu já vi muita antagonista da cultura indo embora, desaparecer. E a cultura das artes existe. Existe nos seus propósitos tão diversificados. Não só num caminho, não só numa visão ditatorial por aqui. Tivemos tantas dificuldades. A cada dez anos, a cada momento difícil, do ponto de vista político, a primeira banda que sofre é a banda dita cultural. Como se fosse algo, assim, uma frescura, sabe? Supérfluo. É. Só que sem cultura. Sem cultura das artes, não há dignidade de um país. Não há assinatura de um país. Mas tudo bem, a gente consegue. Esse momento agora do cinema brasileiro, eu acho fantástico. Dentro de uma crise como essa, de desprestígio à cultura, seja ela em que setor for. Não. Somos imorredouros. Eu estou muito feliz com o cinema brasileiro, pela resistência. Endosso todas as produções pequenas de teatro. Monólogos, diálogos, nas catacumbas. Estamos vivíssimos. Vivíssimos. É isso. Tá bom. O dia está bonito. O verão está chegando. Natal, ano bom. Feliz Natal, feliz ano novo. Obrigada pela atenção. Obrigada, Fernanda. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não ficou com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico. Pô, assiste o filme, cara.